Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou deixar o nosso robô Imbledon rodando. Ele é um robô que eu desenvolvi para aquelas pessoas que têm disponibilidade de estar operando e ao mesmo tempo ela está acompanhando o mercado. Enfim, não falo todo dia porque ele é um robô de swing trade, tá bom? Então ele é um robôzinho de swing trade, tem uma performance bem bacana, ele roda com continhas a partir de 100 dólares e para aquelas pessoas que já têm o robô, que tem já bastante gente que está operando com ele, como eu não tenho tempo assim, muitas vezes o pessoal não manda e tal, eu nem posto o resultado tanto dele porque são coisas assim que eu acabo esquecendo inclusive. Mas assim, o que eu quero dar é uma dica pessoal, para aquelas pessoas que estão utilizando o robô em conta real, já tudo certinho, já testou, já gostou. E aí tem uma coisa que eu faço bastante e eu preciso passar para vocês porque eu acho que é necessário, né? E inclusive a gente vai até criar um grupo específico para quem tem os robôs de Forex porque fica mais interessante para a gente trocar uma ideia, tá? Então vamos lá, está vendo esse botãozinho de zerar aqui, ó? Se você tem o Wimbledon, né? Você já tem essa versão aqui com o botão de zerar. Então essa função, ela funciona para quê? Eu criei essa função nesse robô, ele é diferente do TakeM7, do MaxWin e do ForexWin, é para reajustamente, quando você, por exemplo, imagina ali, igual aqui agora, né? Vamos supor aqui, a gente está com 186 dólares de drawdown, né? Numa conta Procent, isso é pouquinho, né? Você tem 10 mil de margem. Só que, se você parar para analisar, muitas vezes a gente acumulou um financeiro no dia legal, por exemplo, eu acumulei 500 dólares aqui em um dia e estou 186 negativo, eu zero essa operação, entendeu? Por quê? Porque a gente evita uns drawdown desnecessários, né? Então a gente, ó, para você ter ideia, a gente está rodando esse robô desde janeiro, né? Desse mês, desse ano, no caso do ano de 2022, que é o backtest que está acontecendo aqui. E a gente faturou já 6.200 dólares, ou seja, isso é 62% em quatro meses, porque é o início de maio, né? Então a gente não conta cinco meses, eu conto quatro meses. Então isso quer dizer que ele é muito, ele faz um lucro muito bacana, mas em contrapartida ele também tem um risco maior. Ele é mais arriscado do que, por exemplo, um Take M7 na configuração M15, um Take M7 na configuração M1, né? Então o Wimbledon, ele veio realmente para complementar a tua renda, né? No caso, se você tem os meus robôs, por exemplo, o Take M7 ou o MaxWin, que é o mesmo robô, ou o ForexWin, que é outro robô, você tem o Wimbledon também que é para complementar. Não significa que ele é melhor do que o outro, isso não, todos os robôs são bons. Você tem que fazer um planejamento para ter todos, né? Essa é a minha recomendação, mas porque é meu também não, porque se fosse para mim cobrar um valor de um robô desse daqui, na estrutura que ele é, seria um valor muito mais alto do que ele é cobrado, entendeu? Então essa dica eu quero dizer para vocês que está operando com ele hoje, né? Não fica lá, está vendo? A gente viveu aqui quase positivo, está 12 dólares positivo, zero esse trade, entendeu? Zero esse trade, está positivo no dia, está com lucro bacana? Não vai zerando, assim você vai acumulando capital, entendeu? E outra coisa também, outra dica interessantíssima, a gente roda ele em vários pares de moeda. Então suponhamos aqui, vou vir aqui em negociação, o que eu tenho aberto aqui? Vou olhar aqui, AUDECAD e NZDECAD. Aí suponhamos que o NZDECAD está com drawdown grande e a gente opera ele em M15, está vendo? M15 aqui, AUD, NZD, está vendo? E AUDECAD. O que você vai fazer? Quando você está com o time frame do teu robô aberto e você está com um drawdown, por exemplo, sei lá, um drawdown de 20% e você está preocupado com as operações, uma solução que você pode fazer é aumentar o time frame dele, porque ele opera na abertura dos candles, entendeu? Então você vai perceber isso, essa dica é bem interessante. Você vai evitar dele fazer mais entradas e esperar o mercado se acalmar e etc. Então você está rodando no M15, tem gente que roda no M5 ele, tá? Ele é bem mais agressivo. Então se você está num drawdown maior, sobe ele para M15. Pô, vamos dar uma esperadinha aqui, deixa ele dar uma tranquilizada, né? Então ele não vai fazer tantas entradas. Se você está rodando em M15, sobe para H1, entendeu? Até para o gráfico diário, fala, não quero que ele faça mais entrada, eu quero que ele corrija esse preço. Então é uma dica também que você pode estar fazendo, que vai melhorar, não que vai melhorar os seus resultados, mas sim sua performance em alguns momentos aí, beleza? Então pessoal, essas são as dicas que eu dou aqui para o robô Wimbledon. Se você ainda não conhece, pode me pedir uma, tendo conta na RoboForex, uma conta para teste. Eu libero para você, você testa ali por alguns dias, conhece o robô, faz o backtest. A gente tem backtest aqui, posso até abrir para você aqui, a gente tem as configurações dele todas aqui, ele tem uma curva de capital bem acentuada, olha aqui, está vendo? Uma curva bem interessante, a gente tem todos os cenários aqui, está vendo? É um robô que teve, por exemplo, um drawdown de 25%, faturando 72 mil, um fator de lucro de 5.66, é um fator de lucro muito bom. A gente vê que todos os meses aqui ele vem fechando positivo, está vendo? Então é um robô muito bom, ele é um robô legal, entendeu? Porém essas coisas aqui, esse estoque a gente tem que ir dando às vezes, para que você consiga gerenciar melhor o risco, né? E a gente não pode isentar o risco, porque não existe isso no mercado financeiro, ele tem um risco. Então a gente vai, o que? Amenizar alguns momentos aí de notícia, algumas coisas fortes que acontecem no mercado, que acabam prejudicando o nosso operacional. E o intuito é que você não saia prejudicado no sentido de você ter prejuízo, né? Se precisar assumir um law de alguma coisa, assume. Mas é uma configuração que você pode fazer isso, que vai, por exemplo, essas duas dicas que eu te dei, vai evitar de muitas, muitas vezes você passar alguns calor, né? No mercado desnecessário, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido sobre o vídeo. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição, vou poder estar te ajudando, beleza? Um grande abraço então, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.